Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 e hoje a nossa volta do quadro indica, onde eu vou indicar para vocês alguma série, música e no caso de hoje é uma série, na verdade é um especialzinho da Netflix, que se chama Dolly Parton, Tocando o Coração são oito episódios que contam ali histórias que são na verdade baseadas nas letras de oito músicas da Dolly Parton se você não conhece a Dolly Parton, talvez você conheça por esta música ou talvez por essa ou quem sabe essa com certeza você conhece, pois ela é uma das maiores cantoras country americana então conheça sim essa série que é muito boa a primeira música homenageada é Jolene, que conta a história ali da própria Jolene que é uma aspirante a cantora country e ali tem os seus relacionamentos conturbados já baseada em Two Doors Down, o segundo capítulo conta ali a história de uma família que no dia do casamento da filha acaba tendo várias revelações a terceira música é If I Had Wings que conta a história de um pai que é afastado dos seus filhos devido a alguns problemas e a história é muito boa e bem emocionante já Crackerjack é o quarto episódio e conta a história de quatro amigas que vão relembrando o seu passado enquanto descobrem coisas novas do futuro Já o quarto episódio, Down From Dover, conta a história de um casal, jovem casal na verdade que é separado devido a guerra do Vietnã e o final da história é bem emocionante, vale muito a pena sim assistir Já o sexto episódio, Sugar Hill, conta a história de um casal adolescente que acaba se separando e muitos anos depois se reencontra Os dois últimos episódios são dos meus favoritos que é o J.J. Sneed, que é o sétimo episódio que conta a história do fora da lei J.J. Sneed e de sua parceira e ali mostrando vários assaltos e roubo a banco bem ao estilo velho ex Já o último episódio, o oitavo episódio, é These Old Bombs que conta com a participação da Kathleen Turner que com certeza você conhece por essa final ela fez muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90 e aqui ela faz uma mística que consegue ver o futuro através de ossos e é uma história bem interessante e também tem a participação da Kenneth Goodwin um papel bem importante também nesse último episódio essa é a minha indicação de série, espero que vocês gostem dessa série se você gostou, já assistiu, quiser comentar alguma coisa diga aí nos comentários pra eu ler também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal vídeos às quintas e domingos, sempre às 6 horas da tarde e se você quiser saber um pouco mais sobre o Clube Domingos tem aqui embaixo um botãozinho azul, seja membro e a minha caixa postal, caso você queira enviar alguma coisa pra eu fazer um unboxing aqui no canal nos vemos no próximo vídeo e até mais e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma